Conheça a luneta Red Dot com infravermelhos. Handbaker CY 789 com visão noturna com alcance de 500 metros. Com trilho ajustável, adaptador para lunetas, Wi-Fi com aplicativo, ela filma com áudio em 1080p e tira fotos. Não necessita de luneta para uso em sua PCP. Além de ser desmontável, ela vira um Red Dot. Com um zoom de 32x, é perfeita para abates, observação de vida selvagem e aventuras ao ar livre, mesmo sem a luz do sol. Não deixe a escuridão atrapalhar suas aventuras. Com a visão noturna luneta Red Dot, a noite se torna sua parceira. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!